E a ministra Simone Tebbit apresentou as prioridades e a equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, apresentou em Brasília a equipe que está à frente das principais secretarias que formam a pasta. Gustavo Guimarães é o secretário executivo do ministério. Liani Lemos, a secretária de Planejamento. Paulo Bijos assume a SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Renata Maral comanda a Secretaria de Assuntos Econômicos. E Sérgio Firpo está à frente da nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. A nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência, eficácia, isso requer, obviamente, um planejamento, isso requer uma avaliação periódica com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo governo federal em todas as suas passas. E isso requer que nós, ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre da mão, sejamos rigorosos, não só na análise legal, técnica do orçamento, mas também da decisão do que gastar, como gastar dentro da prioridade. A ministra também deixou claro que as decisões da pasta serão técnicas e que as análises políticas serão dadas em conjunto com a Casa Civil e demais ministérios. Nós vamos estar sempre discutindo as relevâncias e as prioridades das políticas públicas para levar a decisão final do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.